Música Saudações amigos, cabaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal, Kinder Ovo Aê, finalmente Essa caixa aqui é uma contraparte das últimas duas boxes de Kinder Ovo que eu já abri aqui no canal Se você ainda não conferiu, o link tá na descrição do vídeo Ou aí na tela, tá? A gente já abriu acho que 3 caixas de Kinder Ovo Vou deixar o link aí na descrição, comprei lá na Samurai Buyer E é isso aí, tá? Então, aqui está o Kinder Ovo Essa aqui é uma contraparte, eu vou abrir outra box logo logo também Dessa mesma coleção Vamos ver o que veio? Vamos lá então Aqui está o nosso amigo Polly Vou deixar ele aqui do lado pra vocês não vão ver ele E vamos abrir aqui essa caixa de Kinder Ovo Então pessoal, só pra localizar vocês Esse Kinder Ovo Ele tem outros Pokémon Tipo, tem o Umbreon Que eu acho que é o que eu mais quero E... Ai, deixa eu abrir Nossa, tá muito chato de abrir isso aqui Tem o Umbreon Que é o que eu mais quero Acho que deve ter Gengar de novo Não sei Eu vou ver aqui o papelzinho dos que tem Essa caixa é muito chata de abrir Acho que tem Zygard Não sei Mas ela é... Ó, tem Umbreon Acho que tem Raichu Ela é uma contraparte daquela outra box Que a gente abriu Tá? Ela tem alguns Pokémon que tinha no outro Mas ela também tem outros Pokémon E eu espero muito tirar o Umbreon Eu tirei o Espion, lembra? E agora eu quero tirar o Umbreon Com certeza Então deixa eu aproximar aqui a minha mesa Mais pra trás, pessoal Que aí eu consigo colocar a luz no lugar que ela tem que ficar Que aí a gente consegue gravar certinho então Então aqui eu já estou com o nosso prato Pra colocar os chocolates aqui Essa caixa vem sim em 2017 Então os produtos aqui estão ok Tá? E vamos lá Vamos abrir finalmente O primeiro Kinder Ovo Então nós temos aqui O nosso primeiro Kinder Ovo Eu lembro que um eu abri Eu estava tremendo tanto Que eu estava com mal jeito Mas nessa eu não estou com tanto mal jeito não Então aqui Novamente Vamos abrir Esse aqui também Ó, quebrado esse Veio quebrado, pessoal Vou colocar aqui A bolinha desse É azul A outra é laranjada, né? E nesse veio o Pikachu Começamos já com O amiguíssimo Pikachu Vamos montá-lo aqui Pikachu E aqui fica A cauda do Pikachu Eu acho que eu coloquei a cauda errada, velho Mas Whatever Pikachu Então o nosso primeiro Pikachu Agora eu estou com mal jeito Aqui o nosso primeiro Pikachu Da coleção Pronto Acho que agora está certo Enfim, Pikachu Então eu vou deixar o Pikachu aqui Vamos ver Ah, tem a plataforma do Pikachu Foi Mal Pronto Pikachu Depois eu vou mostrando para vocês Como é que Como é que vai ser Vamos ver os que vem Ó, vem Pikachu Silvion Clefairy Diglett Lucario Wubo Fett Mew Aí Ash Greninja Punichan Zyger Dez por cento Latias Raichu Espero conseguir esse Raichu E Umbreon Mas o que eu mais estou afim é o Umbreon Porque vocês sabem que eu curto o Umbreon Lembrando que eu vou abrir outra caixa dessa Então tipo assim Vou ter mais outra chance Se eu não tirar o Umbreon aqui Tá Vamos ver o que a gente vai tirar Beleza pessoal Caiu aqui a câmera Mas Vamos lá então Ver o que a gente vai tirar E nessa foi o Punichan Punichan Então Fica aí como o nosso Segundo Acho que ele é igual ao outro Acho que ele é igualzinho ao outro Acho que eu estou colocando ele errado Isso Igualzinho ao outro Sem erro E aí a gente coloca ele aqui Pronto Então Punichan De diferente até agora O Pikachu Vamos pro próximo Cara tem que vir o Umbreon Se vir o Umbreon Eu já fico feliz Eu não tirei o Gengar No outro Que foi um dos que eu mais queria E olha que eu abri duas boxes E o Gengar não veio Mas nesse Ó esse aqui está inteirinho E é igual ao Kinder Ovo mesmo Tá Mesmo gosto inclusive E eu Agora eu quebrei Mas só pra vocês Terem uma noção Kinder Ovo Então vamos lá Eu acho que é o Mew Mew Mais outro Mew Montar aqui rapidinho pra vocês Eu acho que é igual ao outro também Acho que eles nem teriam por que mudar Eu não entendi o por que que eles fizeram essas duas coleções Poderiam ter colocado mais Pokémon de frente Porque aí velho É mais Mais legal Enfim Mew Nossa Pelo menos não está vindo nenhum repetido por enquanto Mew Ok Mewzinho Vamos pro próximo Porque Ah meu Deus Eu estou gravando com a câmera do celular Então meu áudio Não pode estar um dos melhores Que eu estou meio contra o tempo aqui Pessoal Então Ah Agora Vamos ver o que que vai vir E veio o Silvion Silvion eu já tenho Tá Só que Estranho Esse Silvion está um pouquinho diferente Eu tenho que lembrar depois Enfim Silvion A gente coloca aqui o Silvion Na plataformazinha Silvion Quem mais? Não posso repetir Por enquanto não estou repetindo Opa É muito chato de abrir Pessoal Geralmente estoura na minha mão Umbrion 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 Ubofete Estou sentindo que eu não vou tirar o umbrion nesse Trágico Esse aqui é igualzinho o outro Hoje já vem a versão fêmea dele Nesse aqui Enfim O Ubofete Vocês podem ver aqui O Ubofete Beleza Tem mais cinco Mas eu estou sentindo que meu umbrion não vai vir Tomara que eu esteja enganado Vem umbrion Ixi Está difícil de abrir Ah Vem o Lucario Nossa Vem um negocinho preto ali Eu pensei Umbrion Mas esse eu não tenho Nossa Esse é cabuloso de montar Pessoal Caramba Cara Mil e um pedaços Saca só Deixa eu descer Câmera aqui Saca Vou deixar até mais para baixo Para vocês poderem ver Saca só Que cabuloso Meu Deus Por onde começar Tá É Eu acho que isso aqui é aqui Acredito eu Está meio Aí Agora encaixou Aí Esse aqui É aqui Ah moleque Aí Esse aqui A cabeça dele Ele vai Nossa Vai aqui E E E esse aqui Vai aqui Só que eu acho que esse aqui Pronto pessoal Então esse aqui fica assim Ó Bem estranho Acho que porque Como se estivesse vindo vento E aí você coloca ele Na plataforma Que vem um Uma coisa para você colocar Aqui Aí você coloca Que é bem tenso Tipo também Meu Deus Ah E aí você coloca aqui E aí fica O Mega Lucario Show Esse eu não tinha Então Ok Pessoal Vou acelerar um pouco Porque a câmera Tá meio esquisita É a segunda vez Que ela cai Enfim Vamos lá Nada do Umbreon Cara Eu quero tirar o Umbreon Mas nessa Eu já me dei muito bem No quesito de repetir Do Dark Box Veio muito pouco Talvez agora Comece a repetir É Começou Silvion Vamos lá pessoal Então Tá meio tenso aqui Beleza Deixa eu tirar aqui Ok Então Esse veio Greninja do Ash Acho que eu já tenho É eu já tenho Mas eu não sei se esse Tá na mesma pose Ou tá Acho que tá Tá Nossa é bem cabuloso De montar o Greninja do Ash Vocês não tem noção É bem chatinho Mas Por enquanto De repetido na Box Só o Só o Silvion Cara Acho que não vai vir Meu Umbreon Eu acho que esses daí São mega raro Tá ligado Mas já foi bom Que eu tirei o Mega Lucario Que era O que eu não tinha E o Pikachu Então aqui Está o Greninja do Ash Aí tem que colocar Aqui no joelho dele Você tem que encaixar Enfim Aí você coloca aqui Encaixa o braço De novo Reninja do Ash Beleza Vou deixar ele aqui No plantinho Agora Falta Duas caixas Meu Deus Acho que eu não vou tirar O que eu quero Vamo lá Vamo lá Vem pra mim Tem que vir nessa Porque a outra É o tiro de misericórdia Tem que vir nessa Tem que vir nessa Vem nessa Vem nessa Uh Umbreon Aê Cara que legal Mais Esse eu vou guardar Nossa Derrubei o Greninja Nessa Cara Volta o Greninja Segura aí Segura aí Segura aí E aqui está O nosso Umbreon O lugar tosco Que eles colocaram No pé Aí a caldazinha dele Bom Eu acho que não era Exatamente Desse lado Eu acho que era Pra esse lado Colocando aqui Beleza Então Aqui está O Umbreon Finalmente Tirei o Umbreon Cara Amém Aqui está O Umbreon Já ganhei a box Tirei o que eu queria Falta quem Vamos ver Tem um especial também Que é o surpresa Que vem né Que é esse ponto de interrogação Aqui Falta o Raichu O Latius Esse 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 Zygard Eu tenho o Diglett Eu também tenho Clefairy Eu acho que eu não tenho Então eu queria tirar Clefairy Raichu Ou ponto de interrogação Ou o Latius Que o Latius eu tenho Mas eu estou feliz pelo Umbreon Vamos lá Lembrando que eu tenho Outra box dessa Para abrir Posso tentar E tirar agora O ponto de interrogação Que eu não sei qual é Tem que pesquisar Mas se vocês estão aí na internet Vocês podem pesquisar Para mim também E esse será Outro Umbreon Ah moleque Outro Umbreon Outro Umbreon Outro Umbreon Outro Umbreon Eu acho que ele é bem difícil E eu acho que ele é bem difícil de tirar Igual o Espion Que eu tirei na última Então Assim pessoal Vamos Deixa eu explicar para vocês Para eu enviar Vamos supor que eu Quisesse sortear Um por um É muito caro Para eu enviar o frete Isso que mata Senão eu sortearia de Boas aças O que eu vou fazer Vai ter um natal Agora E eu vou montar um kit Com algumas coisas Para poder sortear Tipo Demideck Alguma coisa que eu sorteio Que eu fiz Inboxing no meio do ano Que eu peguei repetido E o Kinder Ovo Então eu já vou deixar O Umbreon O Silvion Que eu tenho Acho que uns 4 Silvion E eu posso deixar O Ash Greninja Tem um Ash Greninja Que veio para Portugal Inclusive Mas extraviou E Aí eu sorteio Tá Para vocês E aí eu faço Um kitzinho E pá Só não vou abrir o sorteio Agora Porque a gente está sorteando O Nintendo 2DS Então para não ficar Uma coisa muito confusa A gente sorteia o 2DS E aí a gente faz o negócio Podem me cobrar depois Lá perto do Natal A gente faz um kit legal Às vezes eu posso sortear Até em live Beleza? E aí a gente vê Como é que vai ser Tá? Então essa foi a box De Kinder Ovo Saca? Só a bagunça Que ficou aqui Tipo Papel com Kinder Ovo Enfim Esse foi o Kinder Ovo E é isso Então a próxima box Vai faltar para a gente abrir Então Vamos ver Para a gente conseguir achar Clefairy Que eu ainda não tirei De glitch eu tenho O Latias Raichu E o Ponte de Interrogação O resto a gente já tem Todos Fiquei feliz em tirar o Pikachu Porque eu pensei que ia ser difícil Mas não foi E tiramos dois Zombrons Muito feliz nisso É muito legal Enfim Então Essa foi a unboxing Espero que vocês tenham curtido A gente se vê logo logo Desculpa pelo som A gente se vê logo logo Abraço amigos Fui Tchau Tchau